Bem-vindo ao Gerdburg, a casa do hambúrguer, eu posso anotar o seu pedido? Se você já viu esse refrão, provavelmente você já assistiu esse filmaço, que é A Guerra dos Hambúrgueres, que agora ganhou sua mais nova sequência na Paramount+, Gerdburg 2. O filme Gerdburg se passa justamente 27 anos depois do seu primeiro filme, então com o lançamento, vamos por assim dizer, tardio, o filme chegou com uma expectativa um pouco alta, né? Tendo em vista que o filme A Guerra dos Hambúrgueres é justamente um filme de sessão da tarde, um filme pipoca, que conquistou milhares de fãs, a expectativa sobre esse filme estava muito alta. Mas será que Gerdburg 2 superou as expectativas ou deixou de lado o que tinha a essência principal do filme lá de 1997? É o que veremos na nossa análise de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Documentário Nerd. E no vídeo de hoje, vamos analisar a continuação de um dos filmes mais incríveis que já foram lançados. Eu assisti na sessão da tarde, Gerdburg, A Guerra do Hambúrguer. Mas pra quem não sabe exatamente o contexto dessa sequência aqui, eu vou dar mais ou menos o contexto do primeiro filme. No primeiro filme, temos ali uma lanchonete chamada Gerdburg, e aí temos um personagem chamado Ed, e ele faz um molho que ninguém sabe a receita, e esse molho é incrível. E aí do outro lado, temos uma determinada lanchonete ali que tem toda a tecnologia na sua produção e tal, e ela acaba perdendo clientes pra essa lanchonete que é pequena e não tem tanto orçamento, tanto dinheiro como essa. E aí o vilão do primeiro filme, ele tenta roubar ali essa receita do Ed e tal, e tudo desemboca que no final de tudo, a lanchonete fica mais famosa do que já era, e ali os personagens Ed e Dexter, eles acabam por assim projetar o nome da lanchonete Gerdburg. E aí o filme ficou em stand-by por algum tempo, foi um sucesso, mas acabou não havendo a continuação, né? E aí a Paramount decidiu lançar, como filme original, a continuação dessa sequência desse filme que já era incrível lá. Mas o que a continuação aqui tem de bom, que vale a pena você assistir? Será que decepciona os fãs ou não, ou algo do tipo? É o que vamos ver. Primeiro ponto, o filme, ele é literalmente a sequência do primeiro. Então vamos dizer que passaram-se mais ou menos 5 anos ali. E aí, aqui o personagem Dexter, no primeiro filme, ele ficou ao final do filme trabalhando na lanchonete, mas ele decidiu sair e seguir carreira solo, sem um prendedor ou algo do tipo. E ali, Ed, que ficou e continuou na Gerdburg, e ali ele formou família, teve 5 filhos. E aqui os personagens, eles evoluíram enquanto pessoas, mas na sua mente eles continuam a mesma coisa. Mas vamos por partes pra ver se vocês conseguem perceber o quão incrível esse filme é. Primeiro, o personagem Dexter aqui, ele tá justamente projetando, assim como no primeiro filme, ele é bastante ambicioso. E aqui ele tá sendo empreendedor. E aí ele cria um produto que é a prova de fogo, é tipo um spray, que ele vai testar pras pessoas que vão investir nesse produto dele. Ele vai usar sua própria casa como um bote expiatório, vamos assim dizer, como algo pra testar esse produto. E ali as pessoas colocam esse produto na casa dele, e ali toca um fogo e a casa acaba pegando fogo. Isso mostra que, assim como lá no primeiro filme, aqui na continuação, ele não tem tanto sucesso como ele sempre esperou, né? Como ele acredita que ele quer ser esse cara empreendedor, esse cara cheio da grana, como ele sempre quis ser. E ele acaba fracassando. Dito isso, ele retorna pra trabalhar no Gerdburg. E aí ele encontra a Eddie já amadurecido, que tem cinco filhos ali, mas a mentalidade do personagem continua justamente a mesma coisa. E aí o incrível é que o filme ele traz justamente como tanto o Dexter quanto o Eddie, eles continuam exatamente os autores aqui. que tanto o Dexter, que é protagonizado por Kenna Thompson, como o Eddie, que é protagonizado por Kel Mitchell, os atores aqui, eles imprimem a mesma essência dos personagens há 27 anos atrás. Então, você parece que o filme é literalmente uma sequência de dois, três, quatro anos depois. Claro que eles estão mais velhos aqui, a afeição muda um pouquinho, mas a atuação e a essência dos personagens estão justamente presentes aqui ainda nesse filme. E aí, qual é o contexto do filme, né? Eu vou aqui tentar trazer poucos spoilers aqui pra quem quiser assistir e for assistir o filme e não veja muita coisa, mas não tem como falar sem trazer spoilers, certo? Então, depois de Dexter ter se dado mal lá no seu empreendimento de um produto que faria as coisas não pegarem fogo e as coisas acabam pegando, ele retorna pra Gerdburg e encontra a Eddie, que já tá com sua família ali. E tem novos funcionários, né? Tem aqui duas gêmeas, tem a sobrinha de Dexter que guarda uma certa mágoa dele pelo que ele fez com a mãe dela. E temos outros personagens ali que fazem parte desse engêmero, desse grupo, né? E aí, o Eddie, ele tá recebendo uma proposta de um determinado cara, que é um dos vilões do filme, pra justamente franquear a Gerdburg, justamente pra que esse molho atinja mais pessoas e haja uma lucratividade maior pra essa empresa que quer comprar a Gerdburg. E aí, essa empresa, através desse cara, né? Ele quer que ele assine um determinado contrato. E aí, Dexter, como sempre usurento, ambicioso, ele meio que convence no processo do filme a Eddie assinar o contrato e justamente franquear. Só que aí é um detalhe, não é necessariamente um franqueamento, né? É justamente a posse da empresa, que é da lanchonete, Gerdburg. E aí, a empresa que tem ninguém menos, ninguém mais do que a irmã do primeiro vilão do filme, do primeiro filme. Então, assim, ela vem aqui com a intenção de justamente tomar conta da empresa, da lanchonete e franquear. Só que não é franquear só o molho, o hambúrguer e tudo que tem na Gerdburg, que é tão famosa, que é tão gostoso esses hambúrgueres. É justamente franquear a imagem do próprio Eddie. Então, ela vai criar robôs aqui, algo do tipo, pra justamente ali expandir essa empresa. E a primeira coisa que eles fazem após a galera assinar o contrato é fechar a Gerdburg. E todo mundo se vê no olho da rua. E, novamente, as atenções é voltada pra Dexter, né? Que justamente torna-se o culpado principal. Justamente por seu ideal de crescer, se tornar grande, enriquecer de forma mais fácil. Ele acaba não lendo o contrato e ali, como o Eddie também não leu, eles assinam algo que eles nem percebem que vão prejudicar a Gerdburg. Só que aí, o filme traz algumas atualizações que eu acho incrível. Como ele se junta com o que é contemporâneo, né? Por exemplo, hoje em dia, os influencers ou os blogueiros, eles acabam indo em determinados restaurantes, lanchonetes, pra ir gravando ali, filmando, experimentando, provando, pra ver se aquele produto é bom. E o filme traz isso de novo, né? Ali, um determinado blogueiro, ele vai na lanchonete de Gerdburg e vai experimentar esse hambúrguer que é tão famoso em todo lugar. E aí, esses detalhezinhos, essas sacadas que eles trazem, não só na questão da atualidade dos blogueiros, como também na tecnologia, faz com que o filme fique mais atual, mas sem perder a sua essência que ele tinha lá em 1997. E aí, com tudo isso, o filme vai trazer justamente o quão... A atuação de Kel Mitchell quanto a atuação de Thompson, eles sustentam o filme ao longo dessas 1 hora e 30 minutos. O filme é curto, mas assim, o roteiro é incrível, é bem feito, bem amarradinho ali. É um filme de sessão da tarde mesmo e tem início, meio e fim. E dá pra ter mais continuações depois desse, porque eles deixam algumas portas abertas ali. Então, ao redor disso tudo, vemos que os personagens evoluíram enquanto pessoas, mas a mentalidade deles continua a mesma ao longo do filme. Então, é isso que a sacada é interessante. Então, para os fãs que assistiram o filme lá, seja em 2000, 2002, 2003, na TV Globo, na sessão da tarde, que vão assistir essa continuação, vai ser muito incrível. E pra quem nunca assistiu um, claro que é importante assistir o primeiro filme pra entender um pouquinho do contexto, mas aqui é um filme que você pode assistir sem necessariamente ter assistido o primeiro filme pra entender como a cabeça de Eddie, como a cabeça de Dex funciona, porque o filme meio que dá uma resumida ali logo no primeiro ato do filme. Justamente pra quem nunca assistiu, teve contato com esse filme, assista novamente. Mas, claro, eu indico que vocês assistam o primeiro filme que nunca assistiu e voltem e assistam a sequência, porque é incrível. O filme tá na Amazon Prime pra alugar, mas também tá disponível na Paramount. Então, quem tem assinatura aí pode assistir esse filme de primeira mão. E, sinceramente, a minha nota pro filme é uma nota 10. Claro que quando se fala em continuação, tem determinadas obras que, melhor que não façam continuações, porque acaba sendo um desastre, acabando com a obra. Mas, nesse caso aqui, eu acho que esse filme serviu pra mostrar o quão os atores estão engajados e dar continuidade a essa incrível história do Goldberg. E como o Eddie, o próprio Dexter, os personagens ali, eles realmente carregam o filme e que, de fato, é muito bom. Então, com a indicação de hoje que eu deixo pra vocês é assistam esse filme, esse filme é incrível. Mas, se você não é inscrito no canal, lembre, se inscreva, deixe seu like e comente aí o que você achou. Você gostou da continuação? É top ou não é? Toda a opinião é válida. Obviamente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E o importante é que vocês comentem aí o que vocês acharam. Valeu, galera. Fui.